Você, fotógrafo, conhece realmente seus direitos? E aquelas fotos que você fez do casamento, pode utilizar no seu portfólio? E o direito de imagem dos convidados? As suas fotos andam circulando pela internet e você já perdeu o controle sobre elas? Eu sou Marcelo Preto, fotógrafo de moda e publicidade, professor de fotografia e de direito, especializado em direitos autorais, e estou aqui na Educar para dar o curso Direito Autoral na Fotografia. No curso eu vou abordar Direito Autoral, Direito de Imagem, aonde eu posso fotografar, aonde eu não posso fotografar. Vamos falar sobre domínio público, portfólio. No curso nós vamos falar sobre o direito do freelancer, quem é o autor da fotografia, autorização de uso de imagens, posso fotografar um menor de idade ou não posso, falo também sobre pessoa pública. Tem algumas nuances que o fotógrafo tem que saber para que não fira o direito de uma marca, por exemplo, ou o direito de imagem de uma pessoa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti